É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Eita coisa boa! E é assim que a gente começa o Barra Pesada desta sexta-feira Você sabe que sexta-feira é especial E hoje 25 de janeiro, Deise e Leandra com a gente Boa tarde, cantam hein Elvis? Demais Aenlade do Curuês estão visitando Parauapé Mas nos deram o privilégio de estar aqui no Barra Pesada Intervalo agora com música Intervalo com música hoje participando com a gente Deise e Leandra Além de lindíssimas, cantam muito hein? Com elas agora? É, a gente vai pro intervalo e volta já Não sai daí Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia a seguir saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra... Chegou pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Afunendo o cabelo Vigio o seu sono, sei lá Até provo o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Calma, meu amigo Calma, é muita sofrência Dia de sexta-feira ele fica assim, olha aí Chega só luz Mas não é por ela não, é porque eu tô linda Sexta-feira linda Feriada é igual Oi Verde Gente feia, viu? Barra Pesada É verdade Barra Pesada de volta Com a sua participação Com a sua audiência maravilhosa E hoje tá mais que especial Nós estamos recebendo as meninas Que além de lindas Talentosíssimas Deise e Leandra Tem mais atração musical E a gente vai pro intervalo com elas Hoje, hein? Cantando Cantando pra gente Com os seus talentos A Deise e Leandra Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo Pra vocês é amor Mas pra eles Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega a se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Cê tava na cama Nenhum DJ toca Só voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Eita sofrência Deise e Leandra Participando com a gente hoje Meninas Parabéns É uma honra Pra gente receber vocês aqui É tudo nosso E aí Como é que tá Fala um pouco sobre a carreira de vocês Nós estávamos conversando um pouquinho Nos bastidores aqui As meninas já tem Algum tempo de carreira junto Elas são de Tucuruí Estão em Parauapebas Rapaceio Mas a agenda tá aberta Exatamente Então a gente vai estar aqui Em Parauapebas E Canandos Carajás Né Leandra É isso aí A partir do mês que vem Nossa agenda tá aberta E quem quiser contratar a gente É a gente vai estar retornando A Tucuruí Pra cumprir a agenda Que a partir do dia primeiro A gente tem trabalho lá também E depois a gente retorna de novo Pra Parauapebas E Canandos Carajás É a partir do mês que vem Esse mês A gente já cumpriu a agenda aqui Coisa boa Então vamos fazer o seguinte Você aí Que é empresário Você que tem o seu estabelecimento Inclusive desde quando as meninas Começaram a participar No comecinho do programa A gente já sempre deixando disponível Pra vocês as redes sociais Telefone pra contato Pra contratação de show Aparece o telefone delas aí É só vocês ligarem direitinho Deixar marcadinho A participação delas aqui No seu evento No seu estabelecimento Enfim, fica à vontade Parabéns Vocês são muito talentosos Obrigada Tenho certeza que vai ter muito Ainda muito mais sucesso Pela frente Esperando por vocês E nós esperamos Receber vocês Outras vezes Aqui no Barra Pesada Obrigada Eu gostaria de agradecer Pela oportunidade Né Leandra Estamos muito felizes Coisa boa Muito obrigada Pela participação Inclusive A participação das meninas Depois vai ficar disponível No Youtube Do Barra Pesada Depois confere lá Tudo Inclusive vocês Podem conferir Já ia pedir Beijo Enfim Muito obrigada Mais uma vez Pela participação Obrigada 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 Tchau